Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, os projetos número 3.578 de 2016, 4.878 de 2017, 907 de 2019, 1027 de 2019 e 1157 de 2019. O presidente, deputado Tiago Cota, acusou o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 150 de 2019, relator, deputado Virgílio Guimarães. Projeto de lei número 4.878 de 2017, relator, deputado Glaicon Franco. Projeto de lei número 907 de 2019, relator, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 4.054 de 2017, de autoria do deputado Gil Pereira, e relatoria, deputado João Leite. Indago ao relator, deputado João Leite, se está em condição de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado João Leite. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 4.054 de 2017, Comissão de Desenvolvimento Econômico. De autoria do deputado Gil Pereira, proposição empígrafe, pretende acrescentar o artigo 8º C, a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e dar outras providências. O projeto em exame, tal como aprovado em primeiro turno plenário, acrescenta artigo à lei número 6.763 de 1975, para autorizar o Poder Executivo na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento, e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 24, 7 de janeiro de 1975, a reduzir para até 0% a carga tributária relativa à energia elétrica fornecida pela distribuidora, unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, em quantidade correspondente à energia proveniente de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia injetada anteriormente na rede, pela mesma unidade ou por unidade de mesma titularidade. A equipamentos, peças, partes e componentes utilizados em microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica por meio de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia. Cabe ressaltar que o substitutivo aprovado no primeiro turno manteve as medidas previstas no texto original, que ainda não havia sido incluídas na legislação vigente. Isso porque parte das alterações legislativas propostas pelo projeto analisado, relativas à isenção da energia solar fotovoltaica, já foi implementada pela Lei nº 22.549, de 30 de janeiro de 2017. A substitutiva ainda incorpora a integralidade do projeto de lei nº 1.441, de 2020, de autoria do deputado Gil Pereira, que se encontra anexada à proposição exame, além de promover adequações da técnica legislativa e sanar vícios jurídicos. Já os demais projetos anexados, segundo a avaliação da Comissão de Constituição e Justiça, não atendem os requisitos legais e constitucionais. Tendo em vista os aperfeiçoamentos promovidos e as manifestações positivas das comissões que examinaram a matéria no primeiro turno, confirmamos o nosso posicionamento favorável ao projeto por considerar muito oportuna a extensão do tratamento tributário dispensado à energia solar fotovoltaica no Estado, à energia proveniente de cogeração qualificada ou de uso de outras fontes renováveis de energia. Por sugestão do deputado João Magalhães, apresentamos emenda ao vencido em primeiro turno com o intuito de estender a isenção de IPVA que beneficia o proprietário de veículo movido a gás natural no ano em que este for adquirido para o ano seguinte ao de sua aquisição. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.054, 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1, acrescente-se onde convier. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, o seguinte, parágrafo 8º, artigo 3º, parágrafo 8º, a isenção prevista no inciso 19 do CAPT estende-se no caso do veículo fabricado no Estado, cujo motor de propulsão seja movido a gás natural ao exercício seguinte ao da aquisição do referido veículo. É este o nosso parecer. Senhora Presidente, cumprimentando o autor, meu querido amigo, deputado Gil Pereira, por iniciativa tão meritória. Obrigada, deputado João Leite. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Continua em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhora Presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado parecer. Projeto de lei nº 4.868, de 2017, em segundo turno, autoria do deputado Cristiano Silveira, relator, deputado Virgílio Guimarães. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Um momento. Senhora Presidente, eu vou... Deputado Virgílio Guimarães, estamos com dificuldade aqui em relação à conexão do senhor. Eu vou... Exatamente, estou procurando a conexão melhor. Não consegui. Um momento. Um momento. Vou procurar... Uma conexão... Deputado Virgílio Guimarães, estamos ouvindo bem. Se eu quiser iniciar a leitura do presidente... Agora sim? Sim. Agora sim? Sim, estamos ouvindo bem, mas sem imagem da câmera. Vamos vir lá para... Mas se a conexão estiver instável, é até melhor sem a imagem, porque exige menos dos dados, e aí a gente consegue ouvir melhor a voz. Talvez. E agora? Ah, ótimo. De autoria do deputado Leninha, o projeto de lei empíguer vem viz e instituir a política estadual de turismo de base comunitária do Estado. aprovado no primeiro turno, no primeiro turno, na forma de substituir o número 2, retorna a proposição a essa comissão para receber o aparecimento do segundo turno. Deputado Virgílio, só uma observação em relação ao projeto de lei número 4.868, que confere ao município de Resende Costa o título de capital estadual do TEAR e da outra providência. Desculpa, presidente, é porque é como mudou, eu tive que mudar o celular, eu tive que abandonar o meu laptop, que estava com muito ruim a conexão, e tive que improvisar no celular aqui, num outro espaço. Então, eu peço desculpa a todos, apareci para o segundo turno do projeto de lei 4.868, 2027. Peço desculpa a todos. Mas foi porque realmente houve uma queda na conexão do meu laptop. Sem problema, deputado Virgílio, obrigada, pode prosseguir. Relatório. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição epígrafe confere ao município de Resende Costa o título de capital estadual do TEAR e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma de substituir o número 1, retorna a proposição a essa comissão para receber o aparecimento do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 13, letra D, do Regimento Interno. Em observância o disposto do parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, a redação do vencido integra esse parecer. Fundamentação. O projeto de análise, na sua forma original, pretende conferir o título de capital estadual do TEAR ao município de Resende Costa. No primeiro turno, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu ser de competência do Estado legislar sobre a matéria jurídico que impeça a sua tramitação. Essa comissão analisou a proposição quanto ao mérito, apresentando os principais motivos para se prestar a homenagem ao município por meio do título, que já é praxe em muitas casas legislativas. Observamos ainda que o reconhecimento de determinada região ou cidade, por algumas características específicas do aspecto cultural, ocorre em grande escala de maneira informal. O Ministério do Turismo confirma a existência de títulos popularmente reconhecidos que já caracterizam determinados municípios, a internet é rica em referências a esses títulos informais que já são bem disseminados pela população. Conforme nos manifestamos no primeiro turno, chegamos à conclusão de que o melhor nome geográfico a ser adotado para identificar Resende Costa seria o de capital estadual do artesanato têxtil, termo mais adotado popularmente, cujo significado é capaz de diferenciar o município de outros que produzem artigos, textos industriais e daqueles que fazem artesanato por outros processos e matérias-primas diversas. A história de Resende Costa explica essa vocação natural de seu povo, que começou no final do século XVIII, antes mesmo de sua constituição como município. Com uma tradição secular, a história da cidade está estritamente ligada à produção do artesanato, cuja técnica de tecelagem é passada de geração em geração. Estima-se que haja cerca de 80 lojas especializadas no comércio dos tecidos, gerando emprego e renda aos seus moradores. Nos ateliês e lojas de artesanato, é muito comum encontrar os artesãos exercendo seu ofício nos teares, usados na confecção de colchas, tapetes, almofadas, cortinas e outros artigos para casa. Em alguns casos, os problemas estão expostos nas janelas e portas das residências dos artesãos. Consideramos que, apesar do reconhecimento informal, já existe a concessão do título de Capital Estadual do Artesanato Têxtil, será de grande valia para o incentivo ao crescimento das atividades e do turismo em resíduos de costas, o que contribuirá certamente para a geração de mais emprego e para o seu desenvolvimento econômico. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.868, barra 2017, em segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o parecer, senhora presidente. Obrigada. Vamos à leitura? Uma vez que já passou em primeiro turno, mas vamos a ela. Projeto de lei número 4.868, 2017. Redação do vencido. Confere ao município de Resenha de Costa o título de Capital Estadual do Artesanato Têxtil. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, ativo primeiro, fica conferido ao município de Resenha de Costa o título de Capital Estadual do Artesanato Têxtil. Ativo segundo. Essa lei entregou na data de sua publicação. Esse é o texto que votaremos, senhora presidente. Obrigada, deputado Virgílio Guimarães. Em votação, parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Obrigada. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota. Como vota. Senhora presidente, deputado Virgílio Guimarães, vota assim. Obrigada, deputado. Eu, deputada Laura Serrano, voto em branco. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 150 de 2019, em segundo turno, institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado e da outras providências. De autoria da deputada Leninha, relator, deputado Virgílio Guimarães. Relator, encontra-se em condições de emitir seu parecer? Pois não, senhora presidente. Estamos em condições. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Vê se consigo algo melhor do que não você. Improvisação terrível aqui. Apareceu o segundo turno ao ponto de lei 150, barra 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Relator, com teoria, do professor Paulo Guimarães. O projeto de lei 150, barra 2019, com a política estadual de turismo de base comunitária no Estado. A sua base de direção é o de na falta de discussão. Retorna-se em condição. A essa discussão parece ser em condição. Parece que ele colocou. O qual é o de nação de uma lei 150, barra 2019, com o artigo 102? Em seguida, o artigo 136, de educação e a lei 150. A redação do mentido integra este parecer. Fundamentação. A proposição em exame tem por objetivo instituir a política estadual de turismo de base comunitária no Estado. Segundo a autora, apesar dos potenciais benefícios do turismo de base comunitária, em especial para as comunidades receptoras, essa atividade ainda estaria sendo realizada de forma desordenada no Estado. Dessa forma, deixaria de gerar seus benefícios de natureza socioeconômica e ambiental. Já esta comissão, em primeiro turno, buscou restaurar, quando possível, os dispositivos suprimentos pelo substitutivo número 1, propondo redações alternativas de forma a sanar eventuais obstáculos de natureza jurídica. Na ocasião, a comissão ratificou o entendimento da autora quanto aos potenciais benefícios econômicos, sociais e ambientais advindos da exploração correta do turismo de base comunitária. Destacou que o momento atual, em que a pandemia de Covid-19 impõe profunda reflexão sobre atividades turísticas, é propício para aprovação da lei proposta. Acrescentou ainda a previsão de que a lei nº 22.765, de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração do Plano Mineiro de Turismo, contemple o turismo de base comunitária. Assim, de forma a promover ajustes próprios de base legislativa, foi proposto o substitutivo número 2. A matéria foi, então, apreciada em plenário, tendo sido aprovada na forma do substitutivo número 2. Em retorno a essa comissão para exame de segundo turno, achamos adequado reiterar os argumentos expostos no primeiro turno. O turismo de base comunitária tem potencial de gerar benefícios para as comunidades receptoras, para os turistas e também para o meio ambiente. E o projeto em análise favorece seu desenvolvimento com o marco regulatório próprio, que, no entanto, e, conforme provado no plenário, em primeiro turno, está conectado ao desenvolvimento da atividade turística em geral, mediante sua inclusão no Plano Mineiro de Turismo. Dessa forma, é oportuno e ouviçareiro que se torne norma jurídica. Nos pareceu adequado, entretanto, proceder ajustes de natureza técnica e legislativa ao texto aprovado em plenário, sem alterar sua essência. Dessa maneira, propomos abaixo substitutivo ao vencido em primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 150 barra 2019 em segundo turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir. Substitutivo número 1 institui a política estadual de turismo de base comunitária. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica instituída a política estadual de turismo de base comunitária nos termos dessa lei em consonância com a lei 22.765 de 20 de dezembro de 2017. Artigo 2º Para fins dos dispostos nessa lei considera-se turismo de base comunitária aquele que incorpora valores de bem viver, do bem comum, da economia solidária e do comércio justo, orientando um processo sustentável Deputado Virgílio, perdemos o som, eu acredito que talvez esteja tapando o som do celular. Ah, melhorou. Obrigada. Foi improvisação total aqui, presidente. Inclusive o pedestal ficou longe. Bom, para os fins dos dispostos dessa lei considera-se do campo da cidade floresta das árvores e constitucionados com desenvolvimento em escala local e regional e de modo a favorecer a atividade socioeconômica e política e promover a emancipação comunitária por meio da valorização cultural, conservação ambiental e geração de emprego, renda e inclusão social. Dois, agricultor familiar, aquele definido nos termos do artigo terceiro da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Três, povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais que possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica e que utilizam conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Parágrafo único. O turismo de base comunitária pode ser realizado nas áreas em que existam 1, comunidade e terras indígenas, 2, comunidades quilombolas, 3, comunidade de pescadores artesanais, 4, unidade de conservação, 5, favelas e comunidades populares urbanas, 6, comunidade de assentamentos rurais e reforma agrária e de crédito fundiário similares reconhecida pelos órgãos oficiais de reforma agrária e de desenvolvimento agrária. 7, comunidades agricultoras e familiares reconhecidas pela legislação específica. 8, comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. 9, outros grupos sociais que possam ser caracterizados como povos e comunidades tradicionais nos termos do inciso 3, do CAPF desse artigo. Artigo 3º. São princípios da política estadual de turismo de base comunitária. 1, promoção de alternativas de turismo ambientalmente correto e socialmente justo e responsável. 2, incentiva a diversificação da produção e comercialização direta de produtos de origem local. 3, valorização e resgate do artesanato e da culinária regional e da cultura das populações tradicionais. 4, promoção de regularização fundiária garantindo o direito ao território tradicional e revitalização do território rural para o resgate e melhoria da autoestima dos povos e comunidades tradicionais. 5, desenvolvimento do turismo de forma associativa, cooperativa e organizada coletivamente no território. 6, promoção do desenvolvimento local por meio de estímulo a uma atividade complementar às demais práticas da unidade da produção familiar quando for o caso. 7, estímulo à convivência e à troca respeitosa entre os visitantes e os grupos comunitários receptores. 8, estímulo a atividades produtivas com enfoque no sistema agroecológico e na economia solidária. Artigo 4, são objetivos da política que trata esta lei. 1, incentivar a autoria de bases comunitárias por meio da promoção de empreendimentos econômicos solidários geridos pelos grupos familiares e comunitários do planejamento participativo e do manejo sustentável dos recursos naturais da valorização cultural a fim de lhes permitir melhores condições de vida. 2, aprimorar a utilização de recursos ambientais e manter os processos ecológicos essenciais contribuindo para a valorização e conservação da sociobiodiversidade mineira. 3, respeitar a autenticidade sociocultural das comunidades anfitriãs conservar os seus bens culturais materiais e imateriais assim como seus valores tradicionais bem como contribuir para a compreensão e a tolerância interculturais assegurar atividades econômicas de longo prazo viáveis que ofereçam benefícios socioeconômicos distribuídos de modo equitativo incluindo oportunidades estáveis de emprego e geração de renda bem como serviços sociais para comunidades anfitriãs que contribuam para a redução da pobreza. 5, promover apoio assessoria e fomento às comunidades anfitriãs de modo a possibilitar uma experiência dialógica satisfatória e significativa para os turistas tornando-os mais conscientes dos problemas da sustentabilidade e promovendo práticas comprometidas com o turismo sustentável. 6, disponibilizar instrumentos creditícios de apoio à política. 7, apoiar a realização de parcerias com a União e os municípios para desenvolvimento de ações e políticas de que trata essa lei. Apoiar a realização de parcerias com organizações internacionais de fomento para a captação de recursos por parte de empreendedores do turismo de base comunitária. 9, promover a fiscalização e o controle social da política de que trata esta lei com participação dos conselhos estaduais relacionados ao turismo, ao desenvolvimento rural sustentável e aos povos e comunidades tradicionais. 10, proporcionar segurança e condições sanitárias adequadas aos turistas. artigo 5º o plano e lei de turismo aqui se refere o artigo 6º da lei 22.765 de 2017 conterá áreas estratégicas programas metas e ações para o desenvolvimento do turismo de base comunitária. Artigo 6º essa lei entre vigor na data de sua publicação. esse é o parecer e o projeto a ser votado nessa comissão do senhor presidente. Obrigada, deputado Virgílio. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhora presidente. Como vota deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 516 de 2019 em segundo turno institui o polo moveleiro de UBAI e região. De autoria do deputado coronel Henrique, relatoria do deputado João Leite. Obrigada, palavra, excelência. Sim, com a palavra deputado João Leite. Muito obrigado. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 516 de 2019. De autoria do deputado coronel Henrique, projeto de lei número 516 de 2019, visa instituir o polo moveleiro de UBAI e região. Projeto em tela, definindo UBAI como município sede, declara o polo patrimônio histórico e cultural e estabelece objetivos como fortalecer a cadeia produtiva do setor moveleiro. Essa comissão em primeiro turno destacou que a instituição do polo moveleiro de UBAI viria a reconhecer oficialmente um estado de coisas existente e de amplo conhecimento. Na ocasião, argumentou que o polo de UBAI destaque na economia mineira e brasileira. Apontou, porém, que o setor foi fortemente prejudicado pela crise econômica ocorrida em 2015 e 2016 com forte redução do emprego no setor. Argumentou que o projeto em comento pode servir de elemento de apoio ao seu desenvolvimento econômico conjugando atuação governamental e atuação privada. Naquele momento, essa comissão considerou ainda adequadas as emendas número 1 e 2. Aprovada a matéria em plenário com as emendas número 1 e 2, retorna o projeto a este órgão colegiado. Destacamos que o autor do projeto encaminhou a proposta de emenda em que solicita a inclusão de São João de Pomoceno no rol de municípios integrantes do polo moveleiro que se pretende instituir. Considerando as informações trazidas pelo autor para justificar a inclusão no projeto referido do município, em virtude de seu perfil econômico, ele também se destaca por sua produção moveleira, acatamos a proposta de emenda encaminhada. Diante do apresentado, somos, pela aprovação do projeto de lei número 516 de 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 apresentada a seguir. Emenda número 1, desse é o parágrafo 1 do artigo 1º, a seguinte redação, artigo 1º, parágrafo 1º, integram o polo de que trata o CAPT, os municípios de Astolfo Dutra, Cataguase, Divinésia, Dona Eusébia, Dores do Turvo, Goianá, Guarani, Guidoval, Guiricema, Mercês, Piraúba, Rio Novo, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, São João Nepomuceno, Senador Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins, Ubá e Visconde, Rio Branco, entre os quais Ubá é o município-sede. É este o parecer, senhora presidente. Obrigada, deputado João Leite. Em discussão, o parecer, a presidência deixa de receber a proposta de emenda do deputado Coronel Henrique, uma vez que foi incorporada pelo relator ao parecer. Continue em discussão, o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhora presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Virgílio Guimarães vota sim, senhora presidente. Obrigada. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 863 de 2019, em primeiro turno, institui a Declaração Estadual de Direitos da Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e a análise de impacto regulatório e da outras providências. De autoria do deputado Bartô, relatoria, deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 863 de 2019, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Relatório. De autoria do deputado Bartô, o projeto de lei em análise visa instituir a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecer normas para atos de liberação de atividade econômica e a análise de impacto regulatório e dar outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico e de Administração Pública para aparecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Venha agora o projeto a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com artigo 102, inciso 13, alíneas A, B e D do Regimento Interno. Por guardar semelhança com a matéria, foi a ela anexado o projeto de lei número 917 de 2019 de autoria do deputado Bruno Engler nos termos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise visa instituir a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica. Em sua justificação, o autor argumenta que a matéria visa adaptar a legislação mineira ao modelo de desburocratização e simplificação da relação entre os agentes econômicos e o poder público, seguindo os parâmetros e as diretrizes estabelecidos pela medida provisória número 881 de 30 de abril de 2019, a chamada MP da Liberdade, instituída pelo governo federal. Essa medida provisória que foi posteriormente convertida na lei número 13.874 de 20 de setembro de 2019, instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. O autor do projeto de lei em estudo afirma que o texto visa estabelecer um ambiente menos burocrático, mais dinâmico e mais favorável para as relações comerciais, reforçando a presunção de boa-fé do particular, a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividade econômica com o objetivo de favorecer o sucesso dos empreendedores, o aumento da competitividade, a redução de preços e o avanço do desenvolvimento econômico no Estado de Minas Gerais. Feita a apresentação preliminar do projeto, cabe contextualizá-lo brevemente no ambiente de negócios brasileiro. O Banco Mundial, por meio da pesquisa Doing Business, avalia e classifica o ambiente de negócios em 190 economias. Na última edição da pesquisa, concluída em maio de 2019, o Brasil encontrava-se na posição 124. Assim, ainda que seja a oitava maior economia do mundo, o Brasil tem um ambiente de negócios que não é amigável ao empreendedor. Entre as dimensões pesquisadas pelo Banco Mundial, o desempenho do país é especialmente ruim nos processos de obtenção de alvarás de construção e no tempo necessário para calcular obrigações tributárias, casos em que ocupa as posições 170 e 184, respectivamente. Aquele que deseja empreender no Brasil se depara para além dos riscos normais da atividade econômica com um extenso rol de processos e trâmites burocráticos demorados e onerosos que constituem fator que desincentiva a abertura de negócios e prejudica os já estabelecidos. Dessa maneira, fica dificultado o processo de geração de renda, de crescimento da produtividade e de criação de postos de trabalho, que são elementos centrais do que se considera desenvolvimento econômico. A Lei Federal nº 13.874, de 2019, já citada, representa um marco para a busca da superação desse cenário. Essa norma estabeleceu diversas medidas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica. Em especial, destaca-se a simplificação do exercício de atividades econômicas consideradas de baixo risco para as quais dispensou atos públicos de liberação. Trata-se assim de norma que busca desburocratizar a atividade produtiva com reflexos positivos para a economia. Por sua vez, em Minas Gerais se encontra vigente o decreto nº 48.036, de 10 de setembro de 2020, que regulamentou no Estado, em determinados aspectos, dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 2019. Em audiência pública realizada por esta Comissão de Desenvolvimento Econômico em 10 de julho de 2019, parlamentares, representantes dos governos federal e estadual e, principalmente, representantes do setor produtivo, classificaram a medida como um avanço importante, especialmente considerando o cenário de lenta recuperação econômica registrado à época. De fato, o advento da pandemia de Covid-19 e seus impactos negativos sobre a economia brasileira e mineira em particular, apenas vem ressaltando a importância da facilitação da atividade produtiva. É nesse cenário que se insere o projeto de lei ora em análise. Seu texto original visa introduzir no ordenamento jurídico estadual dispositivos análogos àqueles trazidos pela Lei Federal nº 13.874, de 2019. busca, ao instituir a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, definir como princípios a liberdade no exercício de atividades econômicas, a presunção de boa-fé do particular e a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado no exercício de atividades econômicas. Estatuir direitos econômicos como o de desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se utilize exclusivamente propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica, além de introduzir a necessidade de análise de impacto regulatório, entre outras disposições. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que havia pontos problemáticos no projeto com dispositivos que conflitavam com a iniciativa do legislador estadual com a independência entre os poderes e entre as esferas legislativas. Além disso, entendeu que a vigência da Lei Federal nº 13.874 de 2019 tornava parte das disposições redundantes. Dessa maneira, de forma a suprimir esses dispositivos, apresentou o substitutivo nº 1 na forma do qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Neste momento, cumpre destacar que o autor da matéria fez chegar a esta relatoria uma proposta de um novo substitutivo, que, embora mantenha a essência do projeto original, modifica-o de forma a diminuir a coincidência com dispositivos já normatizados em nível federal, bem como associá-lo com as iniciativas de desburocratização já existentes no Estado, em especial, a ação Minas Livre para Crescer, sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa é uma ação do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, que contém a programação da atividade do setor público mineiro para esse período. A finalidade da citada ação é tornar Minas Gerais o Estado mais livre para se empreender no Brasil, através da implementação das disposições previstas na Lei Federal nº 13.874, de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Verifica-se, assim, na forma do novo substitutivo, maior aderência entre as disposições do projeto e a ação administrativa do Estado, que é própria do Poder Executivo. Abaixo, passamos a discorrer sobre essa proposta. Ficam mantidos o artigo 1º, que institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, o artigo 2º, que define os princípios que devem nortear a atividade do Estado como agente normativo regulador, e o artigo 3º, que define os atos públicos alcançados pela matéria. Fica acrescentado do artigo 2º o parágrafo único, que faculta ao Estado firmar parceria com a iniciativa privada e com municípios a fim de buscar soluções tecnológicas e implementar melhorias no ambiente de negócios. O artigo 4º passa a definir como o direito do interessado ser cientificado do prazo máximo estipulado para análise de pedidos de liberação de atividade econômica sujeita a esse procedimento, bem como que o silêncio da autoridade competente representará aprovação tácita. Esse item é de grande importância para as finalidades do projeto. Trata-se de implementação estadual do previsto no artigo 3º, inciso 9, da Lei Federal 13.874, de 2019. Esse dispositivo da norma federal dispõe que é direito de toda pessoa, natural ou jurídica, ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitem ao disposto naquela lei e, desde que apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará a aprovação tácita para todos os efeitos ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas. Ressalva, porém, a norma federal em seu artigo 1º, parágrafo 5º, inciso 2, que essa disposição somente será válida para os entes subnacionais se esses assim o decidirem, vinculando-se a essa disposição mediante instrumento válido e próprio. Ora, é exatamente essa a natureza do artigo 4º do substitutivo proposto, incorporando ao ordenamento mineiro esse importante avanço contido na lei federal. Foi acrescentado no substitutivo a ser proposto, porém, a ressalva de que esse mecanismo não se aplica no caso de atividade com potencial de gerar grande impacto à saúde pública, ao meio ambiente e à propriedade de terceiros, compatibilizando-o com o decreto estadual número 48.036 de 2020. Por fim, o artigo 4º também equipara a documentos físicos os documentos digitais devitamente certificados. O artigo 5º define que o Estado classificará como atividade econômica de baixo risco, aquela assim definida por norma federal e que usará para a classificação de atividade econômica a estrutura da classificação nacional de atividades econômicas, CNAE. Atualmente, tal norma é a resolução número 51 de 11 de junho de 2019, modificada pela resolução número 57 de 21 de maio de 2020, do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. Seja assim. Entretanto, esse tipo de detalhamento é típico de regulamento de forma que julgamos prudente suprimi-lo. O artigo 6º prevê que o poder público adotará medidas para simplificar formalidades cuja exigência seja mais onerosa do que o custo de eventual fraude nos termos de regulamento. Define também que não será exigido do empreendedor documentos que possam ser obtidos diretamente em base de dados oficiais. Essa última previsão é de minúcia que não é própria de texto legal e sim de regulamento de forma que não a incorporamos. O artigo 7º define que a administração pública poderá isentar, postergar ou facilitar o pagamento no primeiro ano de atividade de taxas de registro de atividade econômica de pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Poder Executivo Federal. O artigo 8º traz a cláusula de vigência imediata. Nota-se, por fim, que a emenda do projeto foi alterada passando a ser apenas institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica. Essa relatoria julga que os aperfeiçoamentos trazidos pelo substitutivo proposto pelo autor são meritórios, ao mesmo tempo que suprem as deficiências apontadas pela Comissão de Constituição e Justiça, traz inovações não contidas na Lei Federal nº 13.874, de 2019, alinhadas com a programação do Poder Executivo Estadual. Serve ainda para concretizar o mecanismo de liberação tácita trazido pela citada Lei Federal, mas que depende, como visto, de instrumentos em cada ente nacional para vigência em sua espera. Destacamos que a possibilidade de isenção de taxas de registro prevista no artigo 7º não caracteriza renúncia de receita, posto que não se trata de obrigação a ser imposta ao Poder Executivo, mas apenas mera autorização para a instituição da dispensa caso esse poder julgue conveniente. De maneira a robustecer as contribuições do autor em sua proposta de substitutivo, agregamos à matéria ainda a previsão da realização de estudos de análise de impacto regulatório para atos normativos. Trata-se de figura introduzida em âmbito federal pela citada Lei Federal nº 13.874, de 2019, e que visa quantificar os impactos positivos e negativos trazidos pelas regulações governamentais, de forma a evitar a proliferação de regras que, ainda que tragam benefícios, são deletérias em âmbito geral ao se considerarem também seus custos. É feita a remissão a regulamento quanto às minúcias de sua aplicação de forma a não se usurpar competência típica do Poder Executivo. Dessa maneira, julgamos proveitosa a proposta de substitutivo apresentada pelo autor de forma que a incorporamos na parte conclusiva do parecer, junto às novas contribuições e pequenas alterações de redação para melhoria da técnica legislativa. Há que se destacar, conforme já mencionado, a vigência em Minas Gerais do Decreto nº 48.036, de 2020. O projeto de lei ora em estudo, até pelas características típicas de lei, é mais amplo que o decreto. Considerando que disposições de decreto não podem exceder àquelas dispostas em lei, apontamos que não há incompatibilidade do substitutivo a ser proposto e o decreto estadual nº 48.036, de 2020, e que, de fato, foram apresentadas modificações pontuais à proposta de substitutivo encaminhada pelo autor, de forma a harmonizar os dois textos. Em atendimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, cabe mencionar que o projeto de lei nº 917, de 2019, de autoria do deputado Bruno Engler, que visa estabelecer a política estadual de defesa do empreendedor, é semelhante ao projeto de lei nº 863, de 2019, e que suas disposições principais se encontram abrangidas por ele. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 863, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2 Institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituída a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica em consonância com a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador nos termos do disposto do inciso 4 do caput do artigo 1º, no artigo 170 e no caput do artigo 174 da Constituição Federal. Artigo 2º, são princípios que devem nortear a atividade do Estado como agente normativo e regulador. Inciso 1, a liberdade no exercício de atividades econômicas. 2, a presunção de boa-fé do particular. 3, a intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. 4, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Artigo 3º, os princípios dispostos nessa lei serão aplicáveis aos atos públicos de liberação de atividade econômica, tais como licença, autorização, inscrição, registro, alvará, outorga e outros, independentemente da denominação que lhes seja dada, inclusive no âmbito ambiental, sanitário e de edificação, bem como as exigências feitas como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive início, instalação, operação, produção, funcionamento, uso, exercício ou realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros, independentemente da denominação que lhes seja dada. Artigo 4º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do Estado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal e inciso 4 do artigo 233 da Constituição Estadual, ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação de atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado, expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Parágrafo 1º. O prazo a que se refere o CAPT deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, considerando os princípios da impessoalidade e da eficiência e os limites estabelecidos em regulamento, observado o prazo máximo de 120 dias. Parágrafo 2º. Entre os direitos previstos no CAPT englobam-se o de arquivar qualquer documento digital ou digitalizado com uso da certificação digital no padrão da infraestrutura de chaves pública brasileira ICP Brasil para garantia de preservação da integridade da autenticidade e da confidencialidade sejam esses documentos de pessoa física ou jurídica hipótese que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato jurídico nos termos da lei. Parágrafo 3º. O disposto no CAPT desse artigo não se aplica à atividade com risco significativo para a saúde pública ou meio ambiente e a propriedade de terceiros nos termos de regulamento. Artigo 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta adotarão medidas para racionalizar atos e procedimentos de sua competência mediante supressão ou simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas cujo custo econômico ou social tanto para o erário quanto para o cidadão seja superior ao eventual risco de fraude nos termos previstos em regulamento. Parágrafo único. O Estado poderá firmar convênios com municípios e a iniciativa privada para auxílio na implantação de programas locais de desburocratização e na busca de soluções tecnológicas para a melhoria do ambiente de negócios. Artigo 6º. A Administração Pública poderá isentar, postergar ou facilitar o pagamento das taxas de registro inerentes ao início das atividades econômicas para as pessoas com capacidade empresarial de baixa renda inscritas no Cadastro Único nos termos do Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007. Parágrafo único. A isenção prevista no CAPT corresponde ao primeiro ano do exercício fiscal do empreendimento. Artigo 7º. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados editadas por órgão ou entidade da administração pública, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata o CAPT sobre o conteúdo a metodologia da análise de impacto regulatório sobre os quesitos mínimos a serem objeto de exame sobre as hipóteses em que será obrigatória sua realização e sobre as hipóteses em que poderá ser dispensada. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. em discussão parecer para discutir com a palavra o deputado Barthul. Obrigado. hoje nós temos aqui um importante projeto agradeço pelo parecer favorável da deputada Laura projeto esse que vem trazer Minas Gerais novamente para cada vez mais estar próspera e com economia pulsante. Estamos no meio da pandemia momento onde preocupamos muito com a economia e não há hora melhor para esse projeto entrar. Você pega aqui Brasil está entre o 55º no direito de propriedade centésimo nono no doing business do Banco Mundial 144 e 150 sua posição em dois índices de liberdade econômica. Daí você vê que estamos muito atrasados e como essa interferência tem custado ao nosso país um país rico um país próspero onde tem de tudo o que se planta aqui nasce. Fazer um buraco se acham pedras se acham metais um povo rico um povo com muita criatividade mas continuamos sempre nos últimos lugares de indicadores tão importantes aí e que mostram nada mais nada menos a força que o Estado tem de engessar nossa economia. Assim esse projeto vem estabelecendo seguintes princípios da liberdade do exercício da atividade econômica da presunção de boa-fé da intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado. Isso significa que o Estado agora vai ter que pensar várias vezes antes de interferir utilizando-se melhor dos seus recursos para poder focar naquilo que realmente cria riscos para a sociedade pensando melhor em como melhorar seus recursos para não atrapalhar o empreendedor e principalmente também essa questão da aprovação tácita que eu acho maravilhosa que é não trazer custos adicionais riscos adicionais demora porque o tempo é o nosso recurso mais caro para que os empreendimentos possam andar e aqui neste ponto vale dizer que o empreendedor é quando a gente olha para tão vastos números de empreendimentos ele tem só uma intenção que é trazer uma solução em que o mercado entenda que aquilo é valioso e assim ganhar dinheiro com aquilo e essa solução para o mercado leia-se todos nós torna a nossa vida cada vez melhor torna uma qualidade de vida melhor então por isso a gente deve sempre buscar enaltecer esses empreendimentos esses empreendedores e aqui eu não estou falando dos grandes empreendedores não esses entre aspas já tem uma liberdade econômica bem bem legal para eles pois eles têm acesso aos políticos eles têm acesso a quem decide eles têm recursos para contratar advogados e contadores e lidar com toda essa problemática que o Estado causa eles têm oxigênio tempo para esperar todos esses contratempos que o Estado tem a oferecer mas aqui nós estamos falando liberdade econômica para o pequeno empreendedor aquele sim que não tem nenhum tempo muitas vezes é aquele cara que bate a bola corre cabeceia e marca o gol não é João Leite que o nosso goleiro aqui então é esse para esse pequeno empreendedor que foi feito esse projeto pensando que ele não vai precisar mais gastar horas e horas pensando nele como vai facilitar a vida dele para ele poder focar em trazer o seu comércio o seu empreendimento cada vez mais próspero e assim trazendo mais renda mais empregos e mais soluções para o nosso povo então aqui eu fico mais uma vez muito grato pelo parecer favorável Laura e espero contar com o apoio de todos os colegas da casa obrigado continue em discussão parecer para discutir com a palavra deputado João Leite queria parabenizar a relatora deputada Laura Serrano muito cuidadosa em todas as fases aí de de um projeto inovador claro acompanhando algo que o governo federal já fez mas sendo regulamentado para Minas Gerais me parece um projeto com muitos méritos o grande desafio que nós temos deputado Bartô é mudar uma cultura não é fácil nós teremos muitas dificuldades a nossa educação está muito distante desse sonho que o senhor apresenta hoje aqui as nossas escolas elas de maneira nenhuma oferecem para as nossas crianças os nossos jovens a formação a formação para a economia diferentemente dos outros países países que investem permanentemente nisso nós podemos citar vários países e desde a infância nós temos empreendedoras e empreendedores e o próprio país vive uma cultura econômica avançada e lamentavelmente nós não nós estamos um passo bem atrás distante recentemente apresentei um projeto de lei para termos o ensino do empreendedorismo nas escolas e não é fácil é algo assim é um desafio monumental pela cultura que nós temos hoje na formação das nossas crianças acompanho vossa excelência na questão da propriedade a propriedade ela é fundamental na democracia tanto que a declaração universal dos direitos humanos depois de seis milhões de judeus terem sido mortos e perdendo suas propriedades que até hoje não voltaram para a mão e não apenas propriedade onde morava a família judia mas também as empresas todas foram tomadas então a segurança que deve ser dada para a propriedade ela é fundamental na democracia e para um país e um estado que tenta se desenvolver concordo também com vossa excelência e com o parecer da relatora em relação especialmente a pequenos empreendimentos que são fundamentais eu vejo em escolas judaicas por exemplo a formação para o empreendedorismo gente com oito anos de idade nove dez anos fazendo plano de negócios aprendendo na escola infelizmente nós estamos distantes disso quando eu fui secretário de trabalho do estado de minas gerais eu me horrorizava estava lá a proposta de trabalho no sistema nacional de emprego e os jovens que vinham com aquela escolaridade para aproveitar aquele trabalho não estavam preparados não sabiam atender um telefone não sabiam anotar um recado o que que a nossa escola está ensinando é algo assim impressionante eles não poderiam participar daquele emprego daquela porque não estavam preparados para aquilo nós criamos o centro público promoção do trabalho para qualificar e capacitar algo que poderia ter sido feito na escola por isso eu vejo com muito mérito a proposta do deputado Bartô porque começa a termos uma luz no fim do túnel é a formação da brasileira do brasileiro que tem que mudar vieram com um pensamento que não representa a realidade da vida do cotidiano muito interessante nós estamos discutindo com o governo algumas escolas ferroviárias estamos discutindo uma especialmente em em conselheiro Lafayette fizemos um levantamento de demanda da questão ferroviária só soldador faltam mil na região de Lafayette tem que ser buscado em outro estado onde está a escola para formar os soldadores são diversas diversas possibilidades que nós temos e não temos uma escola que prepara então de parabéns deputado Bartô por algo que inova e também o parecer da deputada Laura com muito cuidado e acho que nós temos que nos animar acreditar que pode haver uma mudança no pensamento dos brasileiros que lamentavelmente foram ensinados por uma escola que não prepara para o trabalho como que a região de Lafayette não pensou em preparar trabalhadores para 15 empresas de mineração metalúrgicas para a empresa ferroviária que passa na região a escola não pensou nisso e nós estamos vivendo isso que foi descrito pelo parecer da deputada Laura Serrano infelizmente um atraso mas que é muito grave encerro dizendo isso é uma cultura é uma cultura que tem que ser mudada vem de dentro da própria educação e que lamentavelmente não está formando as pessoas para o trabalho e para o empreendimento com liberdade como coloca o autor com muito mérito obrigada deputado João Leite a presidência deixa de receber a proposta de emenda do deputado Bartô uma vez que foi incorporada pela relatora ao parecer continue em discussão o parecer eu gostaria aqui só de continue em discussão o parecer com a palavra deputado virgílio guimarães fora o presidente deputado da Laura deputado Bartô deputado João Leite e mais deputados aqui presentes estou me fazendo ouvir presidente está um pouco baixo deputado virgílio mas estamos conseguindo ouvi-lo eu senti isso também não sei como resolver melhorou o senhor assim agora sim pode prosseguir o projeto dela é um projeto necessário no Brasil não sei se eu concordo muito com o nome do projeto mas o que interessa é o conteúdo não é o nome liberdade econômica que dá o interesse de um ultraliberalismo e na verdade o que o projeto faz corretamente ele tem um foco de tirar as amarras que o Estado faz a atividade econômica as atividades ao crescimento a expansão são questões absolutamente adequadas pode ser que tenha alguns pontos aí pode ser divergir mas eu tenho conversado isso muito com o deputado Bartol eu tenho insistido inclusive que há uma ideia equivocada a respeito do pensamento da esquerda a respeito do papel do Estado o papel do Estado ele é fundamental sobretudo em países ainda em processo distante do desenvolvimento como o nosso não é porque nós queremos um Estado gigante um Estado para que um Estado interventor no sentido de trabancar as atividades não não isso pode ser a visão de alguns mas o maior eu diria o maior estatismo o estatismo não o maior Estado o estatismo é a ação do Estado o Estado ele tem que ser indutor ele tem que mover as peças econômicas ele tem que ter um papel de investidor e investir também e ter as empresas estatais também isso nada tem a ver com o papel esse papel indutor do Estado nada tem a ver com o conselho artístico burocrático que boa hora o deputado Bartol é coloca esse projeto que vem no sentido de eliminar essas barreiras nós talvez no intuito da fiscalização no intuito do Estado é é ele acaba ele acaba então é hipertrofiado no seu material de fiscalização os conteúdos externos e tudo isso que ele entrava nesse livro ele entrava nesse Estado e nesse sentido estou de pleno acordo eu acho até que as muitas muitas medidas são até acalhadas diante do que fizemos agora nesse momento uma medida importantíssima aí é comprovação isso aí é absolutamente necessário inclusive deputado Bartol deputado Laura do partido do partido liberal nem sei se neoliberal ou liberal mas nas suas postulações fundamentais dependendo do momento pode ter uma visão mais ou menos de intervenção mais ou menos no sentido de liberar e destravar as ações econômicas eu quero chamar atenção no momento exato que nós estamos vivendo que é um momento decepcional eu tenho falado muito sobre isso é o momento que nós tivemos a pandemia essa crise da pandemia e depois da pandemia econômica a pandemia econômica existe duas coisas duas coisas existem momentos críticos vou fazer aqui uma comparação um pouco grosseira mas que todos vão entender perfeitamente se qualquer um entrar aí na internet pesquisar pacientes que morrem em acidentes de ambulância tem um monte é muito comum a ambulância de andar em alta velocidade e ter acidente e morrer mas se por causa disso nós fôssemos limitar as ambulâncias todas a andar em baixa velocidade preservar ao máximo a segurança ia morrer muito mais gente do que eventualmente nós temos que preservar ao máximo a segurança da ambulância mesmo na velocidade normal temos a sirene o apoio dos guardas de trânsito a educação dos demais motoristas para dar cobertura essa velocidade excepcional temos até sinalização geridas por um sistema de computadores que vão abrindo os sinais fazendo a onda verde para essa ambulância já é inevitável se ela vai acima da velocidade é comum que existem casos de provocar acidentes inclusive com a obra o mesmo eu vejo nesse momento você tem que destravar as atividades econômicas destravar de uma maneira corajosa para que o investimento seja rápido e o investimento seja agora de uma maneira corajosa para que o investimento nós temos que correr riscos riscos não de desabalho represas e outras coisas mas eu queria implementar um projeto que não dá exatamente um jeito de um risco e fica assim um investimento é maior é muito maior disso portanto destravar essa diminuição nesse momento o deputado Bartô coloca nesse projeto e um outro ponto podemos discordar mas para o momento da pós-pandemia da própria pandemia temos que ter medidas excepcionais muito mais ousadas como é a não-se causa do lance alguém morrendo lá dentro pode até acabar de morrer mesmo milhares milhares e milhares vai ser a diferença entre a vida e a morte mas isso significa todo o liberalismo não não por uma outra razão mas tem uma exigência do momento nesse momento da crise a intervenção do Estado tem de ser muito maior no domínio econômico mesmo aqueles que não tem uma visão socialista uma visão de esquerda mais acabada da vida mas eu estou dizendo que eu estou que eu estou dizendo o que é que eu disse isso toda a intervenção que eu disse ela se torna muito mais importante agora nós temos inclusive o governo federal o governo do Estado se dobrando a essa realidade seria eu abandonando aqui a visão do papel do Estado não mas estando o papel do Estado para que ele seja feito todo nesse período estaria o Paulo Guedes ministro o governo do Estado aderindo a visão socialista de intervenção do Estado nesse momento a intervenção do Estado no domínio do mundo é essencial é essencial tão novo preconizável que a gente não seja o Estado vai fazer o seguinte vai gastar mais por intervenção na economia maior a curto prazo tanto é que quando eles não dava conhecer conhecimento dessa política para aquele momento para sair da crise do pós-guerra e alguém me desmancha prazer e a pergunta e a longo prazo ele está lutando para ter uma política de curto prazo que é uma política de gastos do Estado acima do que ele pode fazer normalmente é evidente que não há política no longo prazo eu conheço muita gente que acredita equivocadamente que nós poderíamos eternamente ter uma política chinesiana no Brasil para provocar o crescimento de jeito nenhum ele evitar a resposta que seria inconveniente naquele momento e a longo prazo ele disse ora todos nós estaríamos mortos ou seja de uma maneira elegante deixou de responder o óbvio que a política chinesiana essa que o Estado fazendo gastos seja eles quais forem nem se for abrir o buraco para tirar a terra para dar para o mundo seria o paroxismo do que ele dizia seria o abandono não é o momento excepcional que exige pedidos excepcionais nós temos que tomar pedidos excepcionais nós temos que fazer isso e aí eu até tenho conversado nisso com a deputada Laura que é minha parceira de comissão mas também com o deputado Bartor eu acho que nesse momento nós temos que estar juntos nessa 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 luta para arrancar o nosso Estado do fantasma do espectro fantasmagórico da recessão brutal da paralisia portanto vem em boa hora não só como conceito não vou ficar aqui discutindo discutindo coisas meramente teóricas não tem ciência nenhuma não é excepcional eu tenho até uma coisa em discussão na última reunião no presidente de outra comissão a respeito usa a palavra o presidente o presidente isso pode até povoar muito o imaginário que alguns não povoou não povoou seja uma lei de 27 27 49 assinada pelo presidente do presidente Kubitschek com o ministro Cláudio Salgado da Educação e Cultura estabelecer o tratamento da presidência para tudo para todos os carros de direção oficial no aparato do Estado não vai discutir isso nada tem outra lei muito mais importante e além da cortesia a lei de atender a pessoa no tratamento que ela prefere por isso eu dedico esse carinho que eu tenho com a presidente Laura nossa querida presidente da comissão nesse momento e também para afastar discussões inúteis inúteis se é liberal se não é liberal se o nome da lei devia ser da liberdade econômica ou 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 talvez expressasse melhor na minha opinião sim eu não quero discutir fazer uma discussão teórica ideológica e cerebrinha cerebrinha a respeito do significado desse projeto eu deputado Rebardo eu eu tenho uma enorme admiração pela 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 competência da nossa presidente e contem comigo se eventualmente tiver uma mudança ou outra alguma coisa vamos debater esse projeto o importante é que eu não sei que ele tinha muita preocupação de que a faixa de venda hoje de terminologia fazendo aqui discussões de caráter secundário que é a essência do projeto e eu acho que ele se ajusta assim a qual o Estado em condições no meu pode de ver um Estado de melhores condições que exerceu o seu papel de interventor na economia de interventores atividades econômicas que no todo crescimento da geração do emprego é muito mais preciso mas não quem transforma isso é uma luta que é no Rui escriva em torno de questões puramente efeóricas como eu disse cerebrinha de jeito nenhum eu quero nesse projeto antes como eu gostaria também deputada Laura que eu estou disposto inclusive colocar emendas nesse projeto de lei ou em outros para ajudar a acelerar nós precisamos de acelerar porque nada pior para todos do que o desemprego do que a crise econômica isso aí o quanto pior melhor não existe o quanto pior é pior mesmo portanto eu não tenho nenhum problema daquilo que foi importante para Minas Gerais está de mãos dadas por último uma coisa que me chamou atenção aqui eu nunca não consultei nada só uma pequena observação foram vários projetos de lei atribuídos a pessoas do mesmo partido de autores e relatores eu mesmo relatei dois então eu posso fazer essa observação nada a ver com o relato excelente da deputada Laura mas em poucas casas legislativas isso é permitido em poucas casas legislativas deputado Virgílio só para informar só para informar o senhor que a gente ultrapassou e muito menos no senhor da mesa para propor mudança de regra regimental portanto fica aqui apenas a minha solidariedade é um projeto aqui e eu estou disposto fazer emendas mais arrojadas para que nós possamos de uma maneira menos que emergencial caminhar no rumo de um estado mais eficiente mais indutor mais parceiro em crescimento portanto e resolver os problemas da população que é na verdade o verdadeiro papel do estado obrigada deputado Virgílio por suas palavras antes de colocar em votação eu só queria destacar novamente três pontos que eu acho fundamentais primeiro novamente parabenizar o autor deputado Bartô pelo projeto de lei a nossa declaração estadual de liberdade econômica agradecer também mais uma vez as palavras do deputado João Leite do deputado Virgílio e tem três pontos que eu acho que é importante a gente chamar atenção que às vezes no momento da leitura do parecer eles ficam um pouco um pouco mais abstratos mas o primeiro deles além de simplificar as formalidades desburocratizar para os empreendedores e aí principalmente aqueles pequenos empreendedores e também da presunção de boa fé do particular que é outro ponto fundamental o que eu queria chamar atenção aqui é para aprovação taxa esse projeto ele estabelece que no momento em que o empreendedor solicita determinada determinado processo de liberação de atividade econômica ele deve receber o prazo para no tempo em que o Estado vai fazer essa análise para poder te dar o retorno e caso esse prazo ultrapasse os 120 dias que foram inclusive incorporados pelo substitutivo aqui do meu parecer esse prazo máximo de 120 dias é realizada a aprovação taxa então na presunção de boa fé do empreendedor o Estado que não conseguiu realizar às vezes a atividade dele de competência dele de atribuição dele de forma eficiente de avaliar essa liberação de atividade econômica caso ele não realize isso em tempo hábil nesse prazo aí máximo de 120 dias está aprovada taxamente a atividade e ela pode iniciar então esse eu acho que é um ponto fundamental outro ponto fundamental que também já estava no projeto original e que eu quero inclusive parabenizar mais uma vez o deputado Bartô que é a possibilidade de isentar postergar ou facilitar o pagamento dessas taxas de abertura de atividade econômica para aqueles empresários de baixa renda ou seja justamente para os pequenos empreendedores a cabeleireira o dono do churrasquinho para que eles possam inclusive naquele primeiro ano de atividade ter essa isenção esse postergamento essa facilitação de pagamento que através da própria atividade econômica nesse primeiro ano ele vai ter a possibilidade então de depois arcar com as suas obrigações mas é importante que a gente incentive esses nossos pequenos empreendedores os nossos pequenos empresários que eu acho que quando a gente fala a palavra empresário a gente pensa nas grandes empresas nas grandes fortunas e a gente defende aqui o empresário o pequeno o pequeno empreendedor a cabeleireira o senhor do churrasquinho é isso que a gente está querendo aqui possibilitar uma maior facilitação e aí incluir essa isenção postergamento essa facilidade de pagamento essa possibilidade para esses empreendedores que sejam de baixa renda que estejam no Cade Único é extremamente importante e por fim o outro ponto que eu queria mencionar que foi incluído também pelo meu parecer é a análise de impacto regulatório que é outro ponto fundamental toda norma que seja editada ela deve vir acompanhada de uma análise de impacto regulatório de custo-benefício se o alcance daquela norma vai ser mais positivo do que prejudicial e com isso a gente evita também a proliferação de normas que amarrem a capacidade da livre iniciativa que prejudiquem essa liberdade dos cidadãos e dos empreendedores por isso que a análise de impacto regulatório é tão fundamental antes de editar uma nova norma ter uma avaliação precisa de quais são seus reais custos e benefícios para a sociedade então é isso eu queria mais uma vez destacar esses três pontos que eu acho importantes e fundamentais em votação o parecer como vota o deputado João Leite voto sim senhora presidente como vota o deputado Virgílio Guimarães como vota o deputado Virgílio Guimarães então é isso que a faz uma vez que a gente faz mais dois pontos lá que o importante é fundamental em votação o parecer como vota o deputado João Leite voto sim senhora presidente como vota o deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães vota sim senhora presidente obrigada eu deputada Laura Serrano voto sim aprovado o parecer passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei número 1338 de 2019 turno único declara de utilidade pública associação comercial indústria e lavoura de Raul Soares com sede no município de Raul Soares de autoria do professor Irineu e relatoria do deputado Tiago Cota o relator da matéria deputado Tiago Cota opinou pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota o deputado João Leite deputado João Leite vota sim como vota o deputado Virgílio Guimarães Graças a vocês Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Como vota o deputado... Deputado Virgílio Clarens, vota sim. Obrigada, deputado Virgílio. Aprovado o projeto. Requerimento nº 6.459 de 2020, em turno único. Requer seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, o pedido de providências para que se promova a revisão da resolução nº 414 de 2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada para estabelecer procedimentos padrão para a transferência da titularidade de parecer de acesso de geração distribuída entre empreendedores. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento nº 6.460 de 2020, turno único. Requer seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja adequada a sistemática de atendimento aos demandantes de parecer de acesso para instalações de geração distribuída de energia elétrica, de forma a garantir a precedência dos titulares de pareceres já emitidos quando da desistência ou cancelamento de empreendimentos autorizados, garantindo-se transparência e respeito aos investidores do setor elétrico. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento nº 6.587 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Luiz Porto Vinhos Finos pelo excelente resultado obtido no prêmio Decanter World Wine Awards 2020 com o rótulo Luiz Porto Cabernet Sauvignon, medalhista de bronze, entre mais de 16 mil rótulos. Requerimento, Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento nº 6.588 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a vinícola Carvalho Branco pelo excelente resultado obtido no prêmio Decanter World Wine Awards 2020, um dos maiores e mais respeitados do mundo, tendo o espumante Nature conquistado a medalha de bronze entre mais de 16 mil rótulos. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento nº 6.589 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a vinícola Ferreira pelo excelente resultado obtido no prêmio Decanter World Wine Awards 2020, um dos maiores e mais respeitados do mundo, tendo o fumê Blanche Sauvignon Blanc conquistado a medalha de prata entre mais de 16 mil rótulos. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento nº 6.592 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais pela comemoração de seus 33 anos de fundação. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Requerimento nº 6.597 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Charles Loft pela indicação ao Prêmio José Costa 2020. Autor, Deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento nº 6.636 de 2020, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Elisa Batista Dias e o senhor Hugo Batista Dias pela contribuição para a difusão da gastronomia mineira no município de Paracatu e na região noroeste do Estado por meio do Mercado Mineiro de Paracatu. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães vota sim, senhora presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a Comissão de Participação Popular, atendendo a proposta de ação legislativa número 84 de 2020, apresentada por Alasson Moreira Teixeira Gonçalves, do Conselho Estadual de Política Cultural, CONSEC e outros, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta da Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a Comissão de Participação Popular, com a finalidade de debater a situação do financiamento de empreendimentos e da política pública do turismo. Requerimento de comissão número 7.544 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei número 2.232 de 2020, de minha autoria, que propõe a criação do polo de incentivo à vitivinicultura na região sul do estado de Minas Gerais. A audiência será uma excelente oportunidade para ouvir o setor e conclamar o governo do estado a priorizar ações capazes de fomentar o elevado potencial econômico da região. Estimular a comercialização e o consumo, consolidar e desenvolver tecnologias específicas, bem como possibilitar tratamento tributário diferenciado, constituem apenas alguns dos exemplos ali sugeridos, enquanto parte de um pacote de medidas apto a alavancar a produção do vinho de boa qualidade no estado. Autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, requerimento número 7.901 de 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com Marley Metal Leve S.A. pelos 100 anos de sua fundação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Plant Manager, senhor Alexandre Carmanhani, da Avenida Tiradentes, número 251, Distrito Industrial, Itajubá, Minas Gerais, 737-504-088. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhora presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Virgílio Guimarães, vota sim, senhora presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, 3 de dezembro, às 10 horas, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 3.578 de 2016 e 907 de 2019, no primeiro turno. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Já tem uns 300 anos.